Tudo bem, Letícia? Seja bem-vinda à Rádio Geek, tudo bom? Tudo bacana! Como é que vocês estão, Pedro? Tudo certo! Explica um pouquinho pra gente, eu tava vendo seus perfis, a sua assessora me passou aqui a sua biografia. Desde 2016, você viralizou com um vídeo que perguntava se no céu tinha McDonald's. E aí eu ia te perguntar, como é que você faz hoje produção de conteúdo na área de games e, ao mesmo tempo, você tem um podcast. O que é esse podcast Pensei Falei? Exatamente! O Pensei Falei, na verdade, é pra trazer um pouquinho da essência do Pensei Alto lá nos primórdios, né? Assim como você viu, a gente falava de coisas, literalmente, que vinham à mente, né? Será que no céu vai ter McDonald's? Então, a gente trouxe um pouquinho do Pensei Falei pro universo de games, mas não só pro universo de games, né? Trazendo pessoas aí, personalidades que também gostam de games, mas que querem falar aquilo que vier ali no momento, assuntos do momento, coisas que estão acontecendo no dia a dia, um pouquinho sem filtro, mas que agrada bastante a galera, que eu acho que é a linguagem de todo mundo, né? Hoje em dia a gente tem muito do... segurar muito do que a gente vai falar, vai voltar só pro conteúdo mesmo, mas esquece de ser espontâneo. Então, o Pensei Falei era bem voltado pra isso, né? A gente teve um total aí de quase 15 episódios nessa primeira temporada, foi muito legal, a gente teve personalidades aí, tanto do TikTok, streamer, atores, até do meio do futebol, Então, a intenção era realmente fazer essa mescla e trazer aí cortes muito engraçados de histórias de todo mundo, porque no final das contas todo mundo quer pensar alto.